Cinco partidos anunciaram neste final de semana os candidatos a prefeito aqui na cidade de São Paulo. A reportagem é da Nicole Fusco. O PSDB oficializou a candidatura de Bruno Covas à reeleição em uma convenção que aconteceu nos formatos presencial e virtual. A legenda vai sair com 83 candidatos a vereador. Covas estava acompanhado do candidato a vice, Ricardo Nunes, do MDB, e do governador, João Dória. O candidato falou dos planos caso seja reeleito. Da mesma forma que eu respondi quando assumi a prefeitura de São Paulo e era indagado sobre quais eram as minhas prioridades, elas continuam a ser investimentos na área social. Redução de desigualdade, melhoria da qualidade de vida das pessoas, são temas muito presentes na minha carreira política. O nome do ex-deputado e ex-secretário Gilmar Tato foi confirmado como candidato do PT para concorrer à prefeitura de São Paulo. A convenção da legenda foi feita em uma laje no bairro Jardim São Luís, na periferia da capital paulista, e foi transmitida virtualmente. O PT ainda não apresentou o candidato a vice, o que deve acontecer nesta semana, e deve ter 83 candidatos a vereador. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou um vídeo de apoio, e a presidente do partido, deputada Glaise Hoffman, discursou pela internet. Acompanhado do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, Tato lembrou do período em que foi secretário de transportes e apresentou a proposta para a área. Eu vou diminuir o valor do transporte na cidade de São Paulo, primeiro de graça para os desempregados, para que eles possam ter o direito de vir na cidade procurar emprego, depois voltar o passe livre para os estudantes que já tinha na nossa época, e depois diminuir aos domingos para R$ 2,00, e de madrugada também para R$ 2,00. O Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, oficializou a candidatura do advogado Marcos da Costa para a Prefeitura de São Paulo. É a primeira vez em 24 anos que a legenda tem candidato próprio. A candidata a vice é a cabo Edgene Souza, e o PTB anunciou que terá 83 candidatos a vereador. Já o Partido da Causa Operária, PCO, anunciou o nome do professor Antônio Carlos Silva como candidato a prefeito de São Paulo. O candidato a vice é Henrique Arias, e o partido terá 10 nomes ao cargo de vereador. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, oficializou a candidatura de Vera Lúcia à Prefeitura da capital paulista. A legenda terá seis candidatos a vereador. Ainda neste final de semana, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, oficializou o Antônio Neto como candidato ao cargo de vice-prefeito na chapa com Márcio França, do PSB.